Bom, e o município de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vem realizando uma pesquisa que tem como objetivo gerar um diagnóstico situacional da Covid-19 no município. O estudo está sendo coordenado pela pesquisadora e professora doutora Juliana Dias Reis a nossa convidada do Ter Saúde dessa semana com quem eu vou conversar agora. Boa tarde professora, seja bem-vinda ao A Casa é Sua. Boa tarde Tatiana, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite e a oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre o nosso estudo. Bom, então, sem mais delongas, vamos falar do dito cujo. Qual que é o objetivo dessa pesquisa, desse estudo, professora? Então, esse estudo, primeiramente, é importante dizer que ele é realizado com financiamento da Fundect que é a Fundação de Apoio da Pesquisa do Estado do Mato Grosso do Sul e do Ministério da Saúde, por meio do edital do Programa de Pesquisa para o SUS, do PP-SUS. Então, essa pesquisa, ela conta com uma equipe, uma equipe formada por docentes do Campus de Três Lagoas, da UFMS. Além de mim, que sou professora e enfermeira também, o professor Edis Bellini, o professor Lucas Gazzarini, o professor médico de família também, o professor Vinícius, a professora Inara, da Escola de Saúde Pública também, é nossa parceira por meio da Secretaria Estadual de Saúde, que também é nossa parceira, além da municipal, nesse projeto. Então, esse estudo, ele busca um diagnóstico da situação da Covid-19, tanto no município de Três Lagoas e outras ações que são realizadas no estado do Mato Grosso do Sul por meio do núcleo de telesaúde da Secretaria Estadual. Aqui em Três Lagoas, nós vamos fazer esse diagnóstico da situação da Covid-19 por meio de coleta de dados, via telefone, junto à população que realizou sua testagem no drive-thru do município, né? A todos aqueles que foram testados para a Covid-19, tanto positivos quanto negativos para a doença. E nós vamos entrar em contato via telefone com essas pessoas e realizaremos alguns questionamentos. Nós temos alguns instrumentos validados que nós vamos aplicar, tudo via telefone, né? Para identificar todos os conhecimentos, as práticas, a questão de compartilhamento de informações, de fake news. Então, são várias perguntas que esses instrumentos contêm, que vão nos falar sobre o diagnóstico, como as pessoas estão agindo em relação à doença no nosso município. E, mediante essa primeira ligação, nós vamos, então, coletar esses dados, né? Nós também vamos fazer uma coleta de sangue, né? A coleta de sangue será feita a partir de um agendamento prévio com essa população. E, a partir dos exames laboratoriais, com a nossa equipe do Laboratório de Genética do Campo de Três Lagoas, o professor Edis Bellini, que é coordenador, nós vamos, então, analisar alguns marcadores que mostram aí a maior predisposição dessas pessoas à Covid-19. Ah, que bacana! Então, terá essa etapa laboratorial também. Por acaso, em algum momento da pesquisa também será verificado a predominância das variantes aqui em circulação no município? Ou esse não é um foco do estudo? Não, esse não é um foco do estudo, não é um objetivo, né? Tem alguns marcadores que mostram uma maior predisposição das pessoas a adquirirem a Covid-19. E é esse o objetivo da análise laboratorial no nosso estudo. Nós não temos esse objetivo de ver a questão da... Da predominância de variantes. Isso, das variantes. Doutora, a senhora citou que esse levantamento de dados será feito via ligação, por telefone. E a gente, falando sobre isso, não tem como não associar principalmente aos golpes que têm ocorrido diariamente, golpes de estelionato, seja por mensagens de WhatsApp, por outros canais de redes sociais, pela própria ligação. E aí, qual que é a orientação? Eu recebo essa ligação, que é uma ligação verdadeira, fundamentada, mas lá vou ficar com o pé atrás. Qual que é a orientação? Como que eu vou saber que é uma ligação de gente de verdade? Sim, com certeza. O pessoal, a equipe da Prefeitura Municipal também já lançou uma nota no jornal falando sobre essa questão da pesquisa que será realizada, informando que pode ser que a população receba ligações de DDDs diferentes, porque a nossa equipe de pesquisa tem esses DDDs, mas uma orientação é que a população solicite a carta de anuência da Secretaria Municipal para participação no estudo, que seria um documento que pode ser enviado mesmo via WhatsApp, comprovando que se trata da pesquisa. Então, antes de dizer que estará participando, seria importante realmente verificar se se trata da nossa equipe mesmo de pesquisa, muito importante. Infelizmente, a gente precisa ter esse tipo de preocupação, né, doutora? É uma pesquisa que vai levar quanto tempo? Então, a pesquisa como um todo, ela leva em torno de dois anos, mas a nossa etapa agora que vai ser realizada em Três Lagoas vai durar em torno de seis meses. A coleta terá início semana que vem, nós vamos começar as ligações na próxima semana. A previsão é que em novembro a gente já esteja coletando também o sangue, né, fazendo a coleta de sangue nos domicílios dos participantes. E a partir dessa coleta inicial, nós vamos dividir essa população em dois grupos. Um grupo que vai receber um acompanhamento especial da nossa equipe de pesquisa durante quatro meses. eles vão receber, né, ligações, né, e um contato com informações educativas por meio do núcleo de telesaúde. Nós temos materiais educativos, vídeos, informativos, que nós vamos enviar para essas pessoas e perguntar as dúvidas delas. Então, a gente pretende verificar se um programa educativo digital, ele pode impactar, né, na redução aí da ansiedade, do estresse da população, do compartilhamento de fake news. Então, nós vamos aplicar o instrumento, esses, todos esses instrumentos no início e após o término desses quatro meses que nós estaremos fazendo esse contato. Então, metade do grupo vai receber esse material e a outra metade não irá. Porque a gente quer comparar se esse acompanhamento mais próximo por meio digital, né, se ele tem algum efeito em minimizar todo o estresse, já pensando que a gente está aí com tantas tecnologias e o quanto elas podem nos auxiliar nesse momento. Então, esse é um objetivo muito importante da nossa pesquisa. Quantas pessoas vão fazer parte dessa pesquisa? Então, a nossa equipe, né, ela é formada pelos pesquisadores que ficam no laboratório, na parte laboratorial e nós temos, né, os pesquisadores vinculados à Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde e nós temos uma equipe também formada por estudantes de medicina e de enfermagem, né, que estarão colaborando também nessas ligações. Então, é... Certo, mas o intuito é levantar quantos participantes? Há quantos participantes na população? Então, nós temos uma dificuldade, por quê? A gente pretende trabalhar com em torno de 340 pessoas, no mínimo. Que tiveram ou não Covid. Isso, que tiveram ou não. Isso vai ser, né, randomizado, dividido nos grupos. Nós temos algumas características que vão fazer com que a gente divida para um grupo ou para o outro para depois facilitar a questão da análise estatística, né, mas o mínimo, a população mínima que irá permanecer nos quatro meses precisa ser de 340 pessoas. A parte inicial, que ela faz um diagnóstico mais transversal, vamos dizer assim, não temos aí um número máximo, nós vamos coletar porque nós temos aí um banco de dados no município que é enorme, né, de pessoas que fizeram esses exames. Então, tudo depende da adesão da população ao nosso estudo, que será de grande relevância, né, para a gente pensar na questão das políticas públicas, de saúde, tanto a nível local como estadual. Então, né, convido aí toda a população a colaborar. A contribuir, a colaborar. Doutora, num segundo momento, né, então já temos aí todas essas centenas de pessoas cadastradas contribuindo com a pesquisa. E com esses dados levantados, o que vocês vão fazer em seguida? Sim, então assim, esses dados todos, né, como eu já comentei, a nossa equipe, ela trabalha com a parceria de pesquisadores vinculados à Secretaria Estadual e Municipal também, né, então a ideia é que os resultados da pesquisa possam subsidiar, né, o aprimoramento das políticas públicas, das ações voltadas para a educação e saúde na comunidade, como a gente pode melhorar, então, essa informação à população, se as tecnologias nos auxiliam nesse desafio. Então, nós temos aí diferentes vertentes, né, para que a gente possa melhorar a questão da COVID no estado do Mato Grosso do Sul. Maravilha! Para a gente encerrar, uma última pergunta, doutora, é que outras pesquisas foram desenvolvidas em meio à pandemia nesse mais de um ano que a gente vem atravessando, principalmente por profissionais da UFMS. Sim, inúmeras pesquisas estão, né, foram e estão sendo realizadas. Nós temos, inclusive, uma página da UFMS, o UFMS contra o Coronavírus, que traz todas as ações da universidade durante o período de pandemia, são ações voltadas tanto para a comunidade interna, né, porque a questão dos próprios alunos, como minimizar esse impacto para os alunos, docentes e técnicos, e todas as ações voltadas para a extensão e para a pesquisa na universidade. A UFMS disponibilizou editais específicos de fomento voltados para a COVID-19. Então, nós temos, em todas as áreas, pesquisas que foram realizadas e continuam sendo realizadas como a nossa, né, voltadas para a questão da COVID-19. E como se faz necessário, né, professora? Bom, muito obrigada, foi um prazer receber a senhora aqui em casa. Fica, então, alerta para a população, quem receber essa ligação, se certifica se é, de fato, pesquisadores da UFMS, se isso é possível até mesmo pelo WhatsApp, e contribua, né, e colaborem com pesquisas como essa. Obrigada, viu, professora? Obrigada, eu que agradeço, Tati, mais uma vez, obrigada. Bom, e o A Casa Sua vai para o intervalo e na volta tem mais informações por aqui. Fica por aí, viu? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri